Gustavo Lima enche os olhos e emocionado, emociona os fãs com essa notícia. Quer saber o que fez o embaixador se emocionar tanto bebê? Então eu já te peço que se inscreve em nosso canal e que ative a sineta das notificações para o YouTube te entregar as novidades, pois virão muitas por aí. Então vem comigo bebê, mete o dedo no like e bora pro vídeo. Galera, e o mais louco disso tudo, eu estou muito surpreso, eu estou muito emocionado, primeiramente, porque eu acho que essa turnê é uma coisa de louco. Em Miami a gente está praticamente com 95% dos ingressos já esgotados, em Miami também já está com quase 100% dos ingressos esgotados, em Newark a gente está à beira já do sold out, em Boston a gente está com nada mais nada menos do que 12 mil ingressos vendidos para a gravação do DVD. Então eu acho que esse é o maior público de um cantor brasileiro, sertanejo, fora, ainda mais nos Estados Unidos. Então eu queria demais agradecer a todo mundo que está me apoiando, a todo mundo que está junto comigo nesse sonho. Tamo junto e vamos para cima com tudo bebê. Outra coisa, sabe o que está esgotando também? É, boteco em alto mar já está com 75% das cabines todas vendidas. Eu acho que não vai mais 15 dias, 20 dias para esgotar todas as cabines, todos os ingressos. Então você que não tem o seu, acompanhe aqui no perfil do boteco aqui e saiba todinho para vocês não ficarem fora dessa experiência louca, dessa maior experiência de um festival em alto mar, tá bom? Vai no boteco aí, no perfil do boteco, caça as informações e garanta sua cabine logo, porque já já acaba bebê. Comente aqui embaixo o que você achou do novo visual do Gustavo Lima. Gostou? Não gostou? Deixe sua opinião e até mais bebê.